Olá pessoal, venho aqui trazer uma importante notícia para a nossa cidade. O Distrito Industrial de Silvânia está pronto para abrigar as empresas que queiram lá se instalar ou até aqueles empresários que desejam ampliar os seus negócios. Matão e região podem vir participar do processo licitatório que acontecerá no dia 9 de outubro de 2019, às 8h30 da manhã. Venha participar desse processo de desenvolvimento econômico da nossa cidade, geração de emprego e renda através do nosso Distrito Industrial de Silvânia. Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Desenvolvimento Econômico ou no Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Matão.